E aí, Clã Chaldão aqui. Hoje a gente está vindo com o Ender Lilies. Metroidvania é sensacional para PC e Nintendo Switch. Não sei se sairá para Playstation e para Xbox. Pode ser que sim, pode ser que não. É um Metroidvania muito bonito. Chegamos a jogar a demo dele. O Beta, acho que o Beta. E a gente pretende fazer a gameplay completa. Vamos lá? A música é bonita. Tem umas animações. Parece um anime. Infelizmente os diálogos não estão em português. Descendente da Sacerdotisa. Olha a menininha. Não acredito que ainda há uma sobrevivente. Você está me ouvindo? Beleza. A gente é essa mocinha. Essa sacerdotisa. A gente acorda com uma fadinha. É um lugar meio funesto, né? Meio degradado. Acordou? A gente vai fazer assim. Eu acho. Tomara. Não parece estar ferida. Sacerdotisa. Não é bonitinha? Vamos lá. Eu te assustei? Sim. Perdi meu corpo por um motivo relacionado à sacerdotisa. Você lembra o que aconteceu com esse país? Do jeito lembra. Não, não lembro. Não lembro. Então você também perdeu a memória. Vamos sair daqui primeiro. Veja com seus próprios olhos como está ao lado de fora. A fada que falou com a gente, na verdade, é um fantasma que nos acompanha. E ele é responsável pelos ataques. Inicialmente é isso. É bem legal o mapa. É bom de explorar. Tem essa pegada funesta. Lembra um salt de sanctuário bonito. Quer dizer, para a época que o salt de sanctuário foi lançado, era bonito. Os personagens não são muito bonitos, né? Parecem uns sapinhos. Ele é pulando. O mapa ali já se mostra. Aquele... Esse é o primeiro cavaleiro. O seu poder você certamente consegue. Porque é só para ilustrar, né? É uma área de tutorial. Os inimigos são... Parece ser um pouco de... Eu posso dizer... Ovo, né? Pele incandescente. E a gente já tomou o primeiro desacerto. De muitos. Os inimigos... Porque é difícil. Não é fácil, não. Ó. Os inimigos dão um certo... Pelo menos até então... Um grande alerta de que eles vão atacar. Ela não tem estamina. Nem acho ruim. Se você acreditar no pulo, ela vai... Ela tem também três negocinhos... Que são... Tipo um frasco, né? Recuperar a HP com isso. Ainda não foi ensinado. Mas a gente já sabe... Porque nós já jogamos. Bastante até. Beta ia bem longe. Preste restauração. Vamos ler. Carta de Irene. Quando eu falei... Vamos ler... Era mentira. Dá para quebrar... Barris... Caixas... Atrás de itens. Pegamos um amuleto. Aumenta os pontos de vida. Aqui dá para ver no tab... Os stats da guria, né? Aqui as cartas. Se quiser ler as pistas. Coleção de coisas que você tem. Enquanto a gente só tem... As nossas ações simples. E a habilidade do fantasma. Está equipado. E aqui os stats dela, né? Chega até nível 100. Bom, hein? Eu acredito que é um jogo longo. Posso estar errado. Pelo menos pela dificuldade até. Se a gente puder se adequar com ela. Talvez a primeira gameplay seja longa. Não sei se é um jogo que tem... NG+. Vamos repousar. Aqui a gente tem uma noção do que está por vir. Por enquanto está tudo desabilitado. As caricas, as habilidades. Mas a gente pode salvar. E fica ali o cavaleiro. Corrompidos. Corrompidos. É bem agradável. Esse inimigo aqui não tinha nada em oral, viu? Não tinha nada assim. Nessa altura. Nessa altura. Ali a gente meio... Na área anterior. Na parte anterior. A gente meio que viu uma parede... Invisível. Certo? Então é bom ficar... Procurando, né? Vai que acha. Aqui tinha uma cara que poderia estar, né? Tem alguma coisa ali. Na versão beta tinha esses bichos... Nessas plataformas nesse ponto. Isso eu me lembro. Pra mim já deixou de ser uma área... Só de ensinar coisas pra... Uma área já com inimigos, né? Inimigo pra caramba. Não é possível que só... Seja pra ensinar os movimentos básicos. Tanto uma área tão longa. Ali parece ter um... Um secreto. Mas a gente vai ali de uma outra forma. Vai cair aqui, ó. Não é... Não é o ideal. O ideal é cair aqui mesmo. O portal se abriu longe. Olha aquela porta lá... Que estava lá na nossa frente. Aqui tem um inimigo mais pesado. Não é isso? Uma bruxona. Fragmento. É bom explorar. Metroidvania tem que explorar. Tem que se perder. Pra aproveitar ao máximo. Vocês estão gostando... Da nossa brincadeira aqui? Uma hora que sim. A gente anseia por uma série... Que vocês gostem de assistir e acompanhar. Aqui não parece ter alguma coisa? Não. Não tem. Bíblia branca. Capítulo 1. A gente não tem pulo duplo. Vamos descansar e salvar. Infelizmente não dá pra equipar nada. Se eu não me engano... É um chefe já. Já é um chefe. Olha que bonito o cenário. A menininha aí toda... Fibentada. Cuidado. Sinta uma presença de corrupção. Destruir, destruir, destruir. Para proteger. Ah, sim, claro. Foi. É bruto, hein? Tá. Tá. Dá uma girada. Talvez... A gente quase não dá dano nela. Tá. Não tem nem mais ou menos. Tá aqui de longa distância. Uma variedade de ataques... Não pode abusar muito. Ah. Nossa. Derrotada. Aí a guardiã se gride. Mas é claro que não. Meu Deus. Segunda fase. Tá muito monstruosidade. Vamos dar uma coralzinha. Caramba. Olha. A gente escapou por pouco. Se você bater várias vezes... Meio que estuna o inimigo. Vamos... Dar aquela carguinha. O que vocês acham? Eita. Derrotada. Primeiro chefe. Lembra muito um Salty Sanctuary mais moderno. Eu é que deveria tê-la protegida. Vamos tocá-la. Sempre admirei a sacerdotisa branca da fonte. A única esperança contra os corrompidos. Era forte e gentil iluminando a todos com seu sorriso. Apesar do grande fardo. As cartas de minha irmã diziam que a saúde da sacerdotisa não ia bem. Parece que o fardo da purificação estava ficando pesado demais para ela. Não consigo me alegrar com uma paz criada à custa do seu sacrifício. Acima de tudo, não consigo me perdoar por não ter estado ao lado dela como guardiã. Afinal, a escolhida para servi-la nesta função foi a minha irmã mais velha. Quem me deu apoio nesta hora foi Lili, uma garota gentil e alegre como a sacerdotisa. Mesmo que não possa servi-la, quando for sacerdotisa, devo protegê-la enquanto puder. Foi nesta hora que começou a chover. Um grito angustiado foi ouvido. A líder das guardiões chamou aquilo de chuva da morte. Lili foi escondida nos fundos da igreja e as armas foram empunhadas. Muito bem. Depois disso não parou mais de chover. Então a chuva trouxe a maldição. Sigri a guardiã. Gira uma bola de ferro. Ela gira uma bola de ferro. Gira e a gente pegou o pulo duplo. Ela estava tomada pela compressão, mas agora foi purificada. Na lembrança você foi chamada de Lili. Imagino que seja seu nome. Perseguir as lembranças daqueles com quem tinha relação, pode ser que você se lembre de algo. Mas... Você parece estar sofrendo, consegue se mexer? Pai, a gente está fazendo parkour agora mesmo. A gente pegou o pulo duplo. Então a gente vai voltar e pegar um item. E vamos equipar Sigrid. Oh! Rosário corrompido. Conta de Rosário. Se fosse difícil igual ao Blasfenos, já está chorando nessa hora. Muito bem. Agora a gente tem habilidades novas. A gente pode equipar até três. Será que a gente vai derrotando chefes? E mini-chefes. E ganhando isso. Tem as relíquias. A gente pode equipar. Temos dois espaços. Essa relíquia aumenta os pontos de vida. A gente vai continuar avançando. Poderíamos até terminar por aqui. Mas vamos continuar. Eu quero pegar mais uma coisa. Antes de concluir a nossa gameplay de hoje. Eu gostaria que se possível vocês deixem nos comentários o que vocês acharam deste jogo. Pretendo fazer série. Vai dar bastante, bastante episódio. Se você está bem, não se esforce demais. Vamos descansar um pouco. Sim. Vou sentar nesse banco cheio de teta. Bom. Agora, olha só que legal. Como a gente equipou aquela menininha que a gente acabou de derrotar. Ela fica aí também nos assombrando. Não é legal? Não é legal? Com mais recursos de ataque. A chuva da morte. Ela é que traz a corrupção. Olha a trilha sonora. Mal posso esperar pelo escopio Red Strike. Quando eu cheguei aqui, tudo se encontrava assim. Opa, pulei o diálogo sem querer. Tem uma ligação antiga com as sacerdotisas. Ah, droga. Pulei dois diálogos. Bom. Isso parece confuso. Acho que sou o tipo de que abandonaria uma criança na chuva. É mais a chuva da morte. Vamos. Até os pássaros faleceram. Tem um bicho vivo aqui ainda. Esse cavalo no liéfla milhar? Parece que sim. Parece que perdeu a consciência antes de se entregar à loucura. Ele não parece o ser hostil, mas sugiro que não nos aproximarmos demais. Carta de Goroá. Nova Vista. Vocês vão ver que o cavalo aí vai ser útil. A gente está no level 2? Olha, os bichos na área tutorial pulavam bem menos, hein? Olha o dive que ela dá. O Super Mario faz isso. Esse bicho morreu. Ah, eles deram uma melhorada na dificuldade. Esse inimigo aí, o primeiro zumbi que dá umas espadadas, ele com apenas um combo você morrer para ele. Não dava tempo de fazer nada. Terrível. Flores obtidas na estrada, vermelhas, restaurabilidades, brancas, restaurarão o número de preces. Bom, a gente ainda não usou nada. Vamos usar uma. Ainda você tem que bater nela. Mas, com essa, a gente tomou um leve desacerto. Os inimigos iniciais estão aparecendo aí. Vamos usar uma habilidade e aí já recarrega. Muito bom. Está explicado e já exibido. Legal que ela ataca no ar e fica parada no ar. O que eu acabei de falar é que eles arrumaram o negócio. Não arrumaram nada. Continuou tomando desacerto igual. Bom, tomou stun, hein? Muito bem, pessoal. Vamos lá, que ainda tem coisa para ser feita. Operamos aí uma carga. Que frio, mamãe. Onde você está. Onde você está. Que trash, velho. Será que agora? Será que agora? É agora. Será que... Tomamos desacerto aí. Não deu quase, então vamos desacerto de novo. Aqui tem um pequeno escalador. Aqui é um mini-chefe, parece. O pequeno escalador está causando uma grande dor de cabeça. Socorro, dói tanto purificar. Então, além dos chefes se transformar naqueles itens onde você pode usar o ataque dele. Uma habilidade. Você também tem mini-chefe aí. Que também se transformam. E aqui a gente chega no banco. Eu quero chegar no banco logo. Espera, tem alguma coisa se aproximando. Chegou o alazão aí. Parece meio de metal. Lembra um pouco... Lembra um pouco o cavalo do Blotstand. Será que está nos seguindo? Ele perdeu consciência, mas parece que está sendo atraído pelo seu amuleto. Talvez tenha servido a sacerdotisa branca no passado. Parece que irá nos ajudar, né? Então, a sacerdotisa é mesmo especial. Sim! O que ele diz Carvalho, faz? Ele é um fast travel. Então, a gente pode viajar entre... Os pontinhos aí, verde. Entre os bancos. Está com uma certa dificuldade, parece. É isso. Muito bem, né? Vamos viajar para esse ponto. Sabe que eu quis viajar para cá? Porque parece que eu não tenho ainda o necessário. Ela deve... Acho que ao longo do jogo, ela deve conseguir habilidades incríveis. Por enquanto, a gente não as tem. Vamos equipar isso aqui, só para ver o que se trata. Agora, pequeno escalador assombra a gente também ali, ó. Está vindo no cantinho. Antes da gente concluir, vamos voltar aqui para a bifurcação. É um metroidvania dos bons, que você pode ir para áreas diversas sem a necessidade de itens, né? Isso aí eu pude observar. Olha ali, os fantasmas. Mesmo paradinhas te assombram. Vamos usar o pequeno escalador. Está legal, né? Se você pular, será que faz alguma coisa? Não. A menina faz, ó. Ela sai girando para cima. Bem legal. Está aí Ender Liris. A Metroidvania é muito bom. Acabou de ser lançado, a gente pretende fazer a cobertura completa. A gente vai pegar todos os itens, abrir todo o mapa, fazer completinho mesmo. Como nunca, a gente não faz faz tempo. Vocês gostaram? Deixe o like, se inscreva no canal, dou a linha de nossos vídeos. A gente joga jogos Indie, Metroidvania e recomendações. E esse é o jogo Indie e Metroidvania. Deixe um comentário para a gente, a gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade.